A metáfora de um buraco negro espacial simboliza a partida ao território inexplorado do anti-marketing. Aqui no nosso curso você vai conhecer as características de um buraco negro, sua natureza misteriosa, transformadora e desafiadora de limites, são análogas à essência disruptiva do anti-marketing. Você conhece o anti-marketing, essa abordagem que desafia e subverte as práticas tradicionais do marketing? Então venha conosco porque este é o tema do nosso curso. Tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!